Fala galerinha, Reis Noveira na área, Teoria Musical Como eu faço pra não ter os arranjos em simples cálidos, beleza? Galera, é o seguinte Vou te passar a arte, beleza? Eu não vou te passar a dica no verão Porque eu já gravei um vídeo falando sobre introdução E a partir do momento que eu gravei um vídeo falando sobre introdução Eu expliquei como encontrar o solo na introdução da música E é o mesmo conceito básico que eu expliquei Aqui eu vou dar uma reforçada no conteúdo Porque tem algumas pessoas que ainda não entendem Vou primeiro explicar o conceito que é a base Que é a base no single style Existe vários tipos de base, a base tradicional que você faz pra pessoa acompanhar Sacou? Então por exemplo, se eu for cantar Oh quão cego eu andei e perdi que eu vaguei Longe, longe do meu salvador A partir do momento que eu canto assim Eu preciso de uma base pra me acompanhar Essa base vai definir o meu tom E vai definir a característica da música O campo harmônico, o meu tom E vai definir se eu tenho afinado ou desafinado Porque a partir do momento que eu desisto A partir do momento que eu tenho uma base E um tom definido Eu tenho um ponto de afinação regulável Então por exemplo, a partir daquele ponto de afinação Se a minha voz estiver de acordo com o campo harmônico Eu estou cantando afinado Mas se a voz estiver desacordo, desafinado As nocas estiver tudo ao contrário Eu cantando de um jeito, o campo harmônico de outro Isso ai já desafina Beleza Essa é a base tradicional Existe um negócio que a gente chama de progressão Progressão 1, 2, 3, 4, 5, 6 Que é a progressão tradicional do campo harmônico Existe uma progressão 1, 5, 4, 6 Certo? Então vamos entender agora o que é a progressão Como nós temos o Si menor, Sol maior, Ré maior e Lá maior Nós temos a progressão 1, que é o Si menor A progressão 6, que é o Sol Certo? A progressão 3, que é o Ré E a progressão 7, que é o Lá Só que acontece Você vê ai O Si menor sendo atônico Depois que ele vem G maior Depois Ré maior Mi menor Faço que a gente menor e Sol O Lá ele seria que ser um Lá de meio minuto Então ai você já pega essa carga que o campo harmônico é de Ré maior Tá? Então O Sol Caio em Si Caio em Si Caio em Si Caio em Si Por exemplo Caio em Si Sol, Ré e Lá Caio Essa é uma harmonia que dá certo Só que Essas novas são predominantes do campo harmônico de Ré Lá, o Sol ele tem no campo harmônico de Si Tem O Ré ele tem no campo harmônico de Si Tem Mas não tem o Lá Então se você for analisar assim O campo harmônico é de Ré Então uma vez a música caio em um tom O tom da música pode ser um Si menor Mas o campo harmônico é um Ré maior Certo? O tom da música nem sempre vai ser a tônica de um campo harmônico Então eu posso ter uma música que por exemplo gira aí Fá, Lá menor e Sol O Sol se você for estudar campo harmônico Você vai entender que Sol não existe no campo harmônico de Fá O Sol que existe no campo harmônico de Fá É Sol Sistema O Sol menor Esse Sol menor ele tá no campo harmônico de Fá Agora o Sol maior não tá no campo harmônico de Fá Então automaticamente você já descarta que o tom daquela música é Fá O que é Fá é o que nós chamamos de sencretonal Certo? Sencretonal é quando eu tenho uma nota Um acorde onde eu começo a música e termino nele Nesse caso sencretonal é Fá Mas a harmonia não é... Não é o campo harmônico que a gente vai ficar utilizando não é de Fá Então por exemplo tem a música que é Fá, Lá menor e Sol Só que o Sol não existe dentro do campo harmônico de Fá O campo harmônico que é de Fá é o campo harmônico... A nota que tá dentro do Fá é o Sol menor Certo? Então o Sol maior não existe O Sol maior não pertence ao campo harmônico de Fá Só o Sol menor Entendeu? Então nesse caso a gente diz que o Fá é o centretonal da música Ah, e qual é o campo harmônico que vai estar utilizando Fá, Lá menor e Sol? Qual é o campo harmônico que tem essas três nocas, esses três acordes? Qual é o campo harmônico predominante dessa harmonia? É um campo harmônico de Dó Então vamos ver O Sol, o Fá ele é o que do campo harmônico de Dó? Ele é uma quarta, uma subdominante Olha aí, beleza O Lá menor ele é o que? Ele é uma relativa menor do que a tônica, que é o Dó E o Sol, ele é uma dominante, que é a quinta Olha, então quer dizer que ele é um campo harmônico de Dó? Sim Mas o Dó não cai aí Aí entrou a questão O Dó ele não cai nessa harmonia Mas a relativa dele, cá Qual é a relativa dele? Lá menor Então toda essa música é Lá menor Mesmo que a música comece em Fá Isso se chama centretonal Onde eu começo e termino com a determinada nota Só que ela não é, ela não caracteriza um tom da música Ela caracteriza o tom, mas não caracteriza o campo harmônico da música Então você tem que entender essa questão da base Porque a base, como eu falei, existe dois tipos de base Essa é a base que eu estou te explicando E a base em single scale A base em single scale é o seguinte Existe dois tipos de modelos de single scale O nível 1, a qual nós chamamos O nível 2 O nível 1 é quando eu tenho o baixo do acorde Eu não tenho um acorde definido Com tônica, terça e quinta Eu só tenho o baixo do acorde, que é a tônica E a noca solo, que é a noca mais aguda Que é nas três cordas de baixo Que é a guitarra e o violão É... O violão, ele é um instrumento mais viável para solos em single scale Eu prefiro fazer solo em single scale no violão Porque ele é um instrumento mais viável para isso, beleza? Já a guitarra já é mais para solo Dá para fazer single scale nela, certo? Só que presta questão Então, quando você for fazer single scale na guitarra Não use disque ou som Porque fica um... Enfim... É que eu não posso falar a palavra aqui Mas fica ruim, beleza? Então, qual é o que eu consigo fazer single scale? É o nível 1, que é o baixo do acorde e o solo O nível 2 é o acorde e o solo Beleza Como é que eu vou mudar uma base em cima com o solo? Eu quero um gal maior, sol maior, lá menor e fá Um exemplo Certo? É... Nesse caso, nós fomos primeiro que entender qual é a progressão desse campo harmônico Aí é um Dó Aí, nesse caso, tem o centricional? Tem o centricional Só que aí é o centricional harmônico, né? Porque ele está dentro do campo harmônico De ele mesmo Então, não tem nenhum problema, tá? É... Então, o Dó é primeiro, né? Que é a tônica O Sol é dominante O Lá menor é relativo E o Fá é subdominante Se a gente for levar isso para as progressões O Dó, o Sol, o Lá menor e o Fá vai ser a progressão 1, 5, 6 e 4, beleza? Que é a posição que ele ocupa dentro do campo harmônico Beleza No caso lá do Si menor, que eu esqueci de terminar a explicação Se ele quer no campo harmônico de Ré maior Então, vai ser a progressão 1, Ré Progressão 5, Lá Progressão 6, Si menor E progressão 4, Sol maior, beleza? Que é a posição que eles ocupam dentro do campo harmônico Beleza, eu aprendi a base, né? Aprendi que Sol maior, Dó, Sol maior, Lá menor e Fá maior faz parte de determinada música Música Como é que eu faço para achar o arranjo em inglês, cara? Você pode usar o baixo do acorde com o que você está procurando Ou não procurar, não usar o baixo agora, certo? Primeiro procura noca solo Beleza Como é que eu faço para achar noca solos? Existe, pessoal Uma coisa que nós músicos falamos muito, muito Nós que somos músicos, que tocamos na igreja E que tocamos na noite, em qualquer lugar Eu não toco na noite, eu nunca toquei Já toquei assim em apresentações, mas Na noite assim mesmo, profissionalmente, nunca toquei Tô tocando agora na igreja, beleza? Nós falamos muito que o solo da música está dentro dos acordes E é verdade, pessoal O solo da música está dentro da sequência dos acordes Então, por exemplo Se eu tenho um Dó Dentro de harmonia de Dó Nós temos Dó Ré menor, Mi menor, Fá maior Sol maior, Lá menor Só que nesse caso eu estou usando a progressão 1, 5, 6, 4 Eu queria que pegar essas progressões e desmontar os acordes Para achar a nota solo Que seria No caso de Dó, nós temos a nota de Dó Como tônica Mi, como terça maior E Sol como quinta justa Então eu já tenho 3 opções de nota Dó, Mi e Sol No caso de um Dó com tecla Eu ainda tenho a opção do Si Que é a sétima maior Depois do Sol nós temos o Sol Depois do Dó nós temos o Sol, né? Então Sol, Ré Não, Sol, Si e Ré Então nós temos mais 3 notas Então você vai desmontando os acordes Vai pegando essas notas Vai procurando Vai tentando falar palavra por palavra E vai tentando procurar a palavra no solo Por isso é importante que você surfejar A letra da música Na hora que você está executando o solo Beleza? Outro decalo importante pessoal Entenda bastante sobre escala Como você entende de escala Isso vai te possibilitar A interpretar qual é a escala Que você pode estar utilizando Porque muitas vezes Todas essas notas não significa Por exemplo, eu tenho Dó, Mi e Sol Nem todas essas 3 notas Vai caber numa melodia, certo? Então uma vez só o Dó que vai ser a melodia Então assim Por exemplo, a nota Dó, né? Eu estou falando aqui de nota e não de acorde O acorde de Dó tem Dó, Mi e Sol Mas se a gente for desmontar as notas Somente por exemplo Somente um termo dessas notas É que vai fazer parte da melodia Então se você Certo? Se você Quer procurar uma música Desmonta todos os acordes Que você vê as notas Que tem todas As notas que tem Né? Né? Esses acordes tudinho E pega a escala que ela pertence Que você vai ter Umas opções infinitas De estar tocando De estar procurando as notas Né? As melodias Então, de modo geral Não existe um truque Além desse truque De desmontar os acordes Para pegar as notas De dentro dele Para montar o solo Não existe um truque Certo? Existe isso Então Ou é isso Ou é nada Ou você fica procurando O braço todo Escrumeco Feito bisco Certo? Então pessoal Depois que você achou o solo Eu achei sei lá O solinho lá E pá Não sei o que Eu achei Tudo bonitinho Opa Opa A câmera virou aqui Eu achei o solinho lá Né? Tudo bonitinho E pá Não sei o que E agora? Você faz o seguinte Você pega essas notas Muita os acordes E procura um lugar mais próximo Para você fazer essas notas E creina Primeiro creina o solinho já feito E depois creina A base com os acordes É o solo, né? Com os acordes Beleza? É... Outra dica É ouvir bastante a música Porque a partir do momento Que você escuta a música Você consegue Você consegue O seu ouvido consegue Identificar com mais facilidade As notas, certo? Então é isso pessoal Espero que você tenha gostado Desculpa pelas imagens Quem quer que eu gravo vídeo Sozinho Eu sou deficiente visual E eu me esforço Para trazer o melhor conteúdo Para vocês E meu celular não fala Quando o rosto quer focado, né? Fala quando a câmera quer desligar Mas quando a câmera está ligada agora Por exemplo Ele não fala Então assim É... Eu evito estar gravando com o cabo Porque eu não estou vendo, né? Ou sei lá Tipo eu boto o cabo lá Eu fico olhando para o naga assim Eu acho, né? Eu não gosto disso Eu gosto de segurar o celular E saber que está na minha frente Certo? Então perdoa pelas imagens Espero que você tenha gostado A explicação Que é um vídeo bem teórico Bem explicativo E eu acho que não tem tanta dificuldade De você entender O negócio é você aprender E ouvir direito o que eu estou falando Porque muitas vezes você só quer ver Só quer ver E só ver Acaba sendo um problema Porque você tem que acabar Você tem que aprender a ouvir também Quando a gente está tocando violão A gente tem que deixar essas coisas De querer ver cifra, tablatura A gente tem que aprender a montar Nossos próprios arranjos A questão do cifra Você pode até ver Mas o que eu estou dizendo Tipo a gente tem que parar de querer Que nós professores Que botamos cifra para vocês Cablatura E essas coisas Você tem que aprender a se virar sozinho Então você tem que aprender a estudar Aprender a ouvir o que eu estou falando Tem dúvida? Repete Você quer o WhatsApp? Tem dúvida Chama eu no WhatsApp Beleza? Então é isso pessoal Isso tudo E até a próxima Tchau